Fala meus amigos, beleza? Aqui quem tá falando é o Davidson Cruz, trazendo mais um vídeo top pra vocês E bom galerinha, nesse vídeo aqui, vou tá te mostrando o novo Aéreo WhatsApp, galera A versão 8.95, galera, essa é a versão mais atualizada aí pra vocês, como vocês estão vendo aí Vou tá aqui voltando, e galera, nesse vídeo vou tá te mostrando várias funções que eu gosto aqui bastante nesse WhatsApp E também vou tá te mostrando alguns temas bem interessantes que eu também gosto muito de tá colocando no meu WhatsApp Então pra você tá aí colocando os temas, simplesmente você vem aqui em Aéreo Temas E você pode tá aqui baixando os seus temas, galera, tem mais de 4.032 temas pra vocês estarem aqui baixando no seu WhatsApp Como vocês estão vendo aqui embaixo, galera, tem muito, muito tema mesmo pra vocês estarem aqui baixando Muito tema legal Vamos tá aqui colocando um desses temas aí Vou tá colocando... Vou tá colocando esse tema aqui, achei bem interessante Aí como vocês estão vendo, esse tema aqui é muito top mesmo Ele é branco e verde, achei muito top E galera, aqui nesses três pontinhos, você vindo aqui nessa primeira opção Você pode tá mudando a interface do seu WhatsApp aí Simplesmente você pode tá vindo aí nessa primeira opção também E aqui tem vários estilos de interface, galera, como vocês estão vendo aí Tem interface do iOS, tem interface do FM Então tem muita coisa, muita coisa mesmo pra vocês estarem aqui Eu particularmente gosto dessa opção aqui Eu vou tá aí colocando, vai ser quase a mesma coisa do outro aí Como vocês estão vendo, é quase a mesma opção, só que isso aqui fica muito maior Então achei muito top mesmo Galera, vamos tá aqui voltando E aqui você pode tá também mudando, galera, a sua tela de conversa Vamos aqui em tela inicial Estilo de tela inicial E aqui você pode tá mudando o seu estilo aí Você pode tá aí colocando do aéreo, do telegram Eu particularmente gosto mais do aéreo aí Vamos tá aqui voltando E como vocês estão vendo, esse daqui é o estilo de tela inicial do aéreo Fica essa bolinha Quando chega uma mensagem, fica essa bolinha aqui E fica o número dentro Então achei isso aqui muito top Galera, esse WhatsApp também Ele tem várias funções aqui pra vocês Como enviar o TikTok somente se você responder Onde você pode tá aqui visualizando a mensagem E a pessoa não vai saber que você visualizou Somente se você responder Tem a opção de segurança aqui, galera Onde você pode tá aí ativando um bloqueio no seu WhatsApp Sem precisar de outros aplicativos Então achei isso aqui muito top Aqui você pode tá colocando um pin Você pode tá colocando o seu leitor biométrico Se pegar o leitor biométrico, o seu aparelho E aqui também você pode tá colocando um padrão E também, galera, aqui você pode tá aí congelando o visto por último Nesse WhatsApp também Galera, basicamente o WhatsApp é esse aí Eu gosto muito desse WhatsApp Recomendo aí pra vocês Porque ele não tá tendo anúncios E também, galera, ele é um WhatsApp Que não tem muitos bugs aí Então particularmente eu gosto bastante aqui desse WhatsApp Mas esse aqui foi o vídeo pra vocês Se vocês gostaram aí desse vídeo Já deixa o seu like aí, se inscreve E eu já vou indo, valeu, valeu e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!